Olá meninas, olá meninos, também no vídeo de hoje, estou aqui com as meninas, a gente está todas de rosa, a gente está aqui na Mansão Friends porque estamos na festa do rosa, então acompanha aí como está sendo que está muito legal Olha aí, a gente chegou Olha que lindo O que as meninas estão fazendo, ensaiando uma dancinha ali, eu acho que vai sair um challenge, gente Olha só, olha como está lindo aqui, rosa E eu vou mostrar os detalhes para vocês, gente A Lu está aqui, olha, com todas as bolsas rosas dela para escolher, qual você vai usar? Qual que eu vou usar você, Ana Ai meu Deus, depois vocês vão ver lá qual que ela vai usar E olha que lindo que está aqui, olha O pessoal já trouxe Olha as cestas Olha essa outra aqui da Carla E a sala está toda rosa Olha aí, elas estão ensaiando, é um challenge, é uma dancinha ou o que meninas? Acho que é uma dancinha, né? Aqui na sala de televisão tem mais coisa rosa, deve ter algum filme aqui, alguma coisa aqui mais tarde E olha as malas delas que já estão aqui, gente Olha que malas lindas A mala da Maitê está precisando de uma mala nova, está toda velha Olha isso Aquela da Tayla, da Fernanda, da Manu e da Lorena Eu sou a Tayla e esse é meu look rosa Olha que linda Olha, até o sapato dela é rosa Eu sou a Maitê e esse é o meu look rosa Gente, rosa com branco, né? Olha, bem Barbie Eu sou a Ana Júlia e esse é meu look rosa Uau, bem Barbie Linda Olha que está chegando mais alguém da Mansão Friends Quem será? Que está chegando Chegou a Mili Está voltando alguém ainda? Sim Ainda? Está Ah não, gente, fecha a porta aí porque já tem suficiente já Meu Deus Quem chegou atrasado já era Olha, a Mili vai botar a malinha dela ali junto com as outras E a mala da Mili também é rosa aqui, olha, do lado da Tayla A roda é rosa É Então vale Maitê, a Mili não trouxe A Mili não trouxe a cesta, ela botou no saco Mas ela trouxe bastante coisa, hein? Coisas diferentes, ó E olha quem chegou A mascotinha da turma, Belinha Chegou cheia de sono, mas chegou Chegou Daqui a pouco ela se anima aí Vou aproveitar e mostrar o look da Belinha Olha que linda, lacinho rosa Olha a sandalinha dela Que fofa Agora todo mundo se arrumou para ir na piscina Olha o look da Maitê O quinho da Mili Que tá com esse maior neon E esse short brilhante E rosa O quinho da Ana Júlia Que tá de maior neon E de shortinho rosa neon Que eu também amei Nota 10 O quinho de piscina da Lorena É esse maior rosa neon E esse short jeans Que eu amei Nota 10 também O quinho de piscina da Manu É essa blusa Rosa neon E esse shortinho branco Amei O look da Belinha Que tá com maior de unicórnio Que linda Olha o Flamingo E o Belinha gostou do Flamingo Agora toma essa mochila e vai embora Você já filmou demais É pra ir embora Agora a casa vai ser só das crianças Tchau, tchau, tchau Então tá, tchau Agora a casa vai virar só das crianças É, só de vocês E só mãe Tchau Tchau Só mãe ter Só mãe ter Tchau Tchau Até a próxima Até a próxima E aí